E ele é um curso que eu acho interessante porque ele restringe o estudo, ou seja, esse é um curso restringido à criança de 0 a 30 dias, ou seja, aquela neonatal é aquela criança que geralmente no primeiro momento é mais complicado para os pais, principalmente pais de primeira viagem, é hora que começa a perceber algumas mudanças, tem algumas confusões, às vezes não tem uma certa experiência de como lidar, geralmente eu percebo nos meus pacientes aqui no meu consultório, é hora também que tem muita interferência de outras pessoas, é a mãe, é a sogra, é todo mundo falando alguma coisa, então geralmente é um momento em que a mãe pode confundir alguma questão do desenvolvimento e achando que é um problema de saúde, e às vezes não é, então eu até queria conversar um pouco com a Ana sobre isso, do ponto de vista até dos reflexos, nesses primeiros 30 dias, Ana, o que tem de interessante que a gente pode utilizar um curso desse para aprender, como lidar? É, o Hermínio, é o que você falou, né, então se a gente pegar, né, o que que é a oxopatia pediátrica neonatal, né, como você disse bem, que é no primeiro momento, né, no primeiro dia, né, até os 30 dias de vida, e todos nós falamos, né, quanto mais precoce nós intervirmos no bebê, melhor é, né, então quanto mais nós entendemos o que é natural, que faz parte desse processo natural de desenvolvimento, o que não é natural, melhor vai ser, né, melhor também para nós tratarmos, né, então o que o Fajardo vem também nos falar, né, dessa precocidade, da importância dessa precocidade, né, de intervir quando tivermos que intervir nessa precocidade, nesse tempo, né, desses 30 dias. E em relação aos reflexos, imagina, né, Hermínio, os reflexos primitivos, por exemplo, eles nascem na vida, eles emergem na vida intrauterina, e eles se desenvolvem nos primeiros meses de vida, e esses reflexos, eles têm um processo de desenvolvimento para amadurecer, para atingir a sua maturidade, e essa, e esse processo de todo vapor, de toda rapidez, ele está logo depois do nascimento, né, nesse primeiro, primeiro e segundo mês de vida, que ele age, né, ele desenvolve para adquirir, né, para conseguir a maturidade, depois do seu integração, depois do seu processo de inibição, de perda de força, e integração para dar lugar aos reflexos posturais. Então, você imagina, né, nesse primeiro mês de vida, o quanto que o reflexo de, por exemplo, o reflexo de moro deve estar sendo estimulado, e é o que você fala, né, então, muita interferência pode fazer com que, olha, o bebê tem que ficar num pacotinho, todo embrulhadinho, não pode levar a cabeça para trás, porque se leva a cabeça para trás, ele pega e se assusta e chora, não, ele deve levar a cabeça para trás, ele deve se assustar e chorar, porque ele deve fazer o reflexo de moro, ele deve, então, também, é, é, ouvir sons em vários decibéis, é lógico, começando o mínimo para o médio máximo, para ele ativar o moro, e, assim como o estímulo visual, para ele ativar o moro, para ele assustar, chorar e depois se recompor, né, que depois isso vai ser a estima de si por toda a vida, não só para um bom desenvolvimento depois postural, vestibular, mas também para adquirir a estima de si, e isso é importante nesse primeiro mês de vida, o reflexo tônico labiríntico, imagina o reflexo de búsqueda, que é um reflexo que você estimula a face lateral, o bebê ter uma boa integridade do pescoço, buscar tirar a língua para fora para realizar a sucção, olha só, se você não tem uma boa integridade do pescoço, o reflexo de búsqueda não acontece, e aí você pode também ter uma dificuldade na amamentação, no processo de amamentação e debilição, né, então, enfim, eu não quero falar de vários, de todos os reflexos, mas a importância desse primeiro mês de vida para o desenvolvimento mesmo dos reflexos primitivos, para a sua integração e depois, né, para um bom desenvolvimento dos reflexos posturais que devem perdurar por toda a vida, e até para a sua sobrevivência, né, então, para a sobrevivência do bebê, se o bebê não tem um búsqueda ativo por um torcicolo congênito, uma má formação, uma deformidade dos ossos do crânio, ele não deglute, se ele não, ele não, ele não suciona bem, ele não deglute bem, ele vai tendo perda de peso e assim por diante, não desenvolve, né, a importância do desenvolvimento crânio facial para o bebê no primeiro mês de vida, que é o que ele precisa para a sua sobrevivência, então, é um curso de suma importância, né, para a gente que trabalha, para todos nós que trabalhamos com bebês, com crianças, né, para entendermos esse processo e agir e entender o quanto é importante agir nessa prevenção nesse primeiro tempo, nesse primeiro mês de vida. Como as alterações osteopásicas podem influenciar no reflexo? Exato, exato. É isso que eu acho que ele vai estar falando, né, que ele vai falar mais dessas alterações osteopáticas, né. É, por exemplo, né, uma alteração osteopática, uma disfunção de OAA, crânio cervical, quanto interfere, por exemplo, no desenvolvimento de reflexo de búsqueda, de babiquim, reflexo de moro, tônico labiríntico, sim. E o inverso também é verdadeiro, então, você tem que ser osteopata e entender os reflexos. Então, eu acho que ele é bem... É bem importante. E é impressionante como os bebês respondem nessa fase, né, então, isso é incrível, né. A gente teve algumas experiências ali, então, o Fajardo, com toda a experiência dele, com certeza você fez o curso dele, né, Mirna, dispensa comentário, né, então... Sim, interessante, e como o Fajardo, ele não consegue não colocar as outras áreas que ele gosta no curso, então, nesse curso ele ensina você a abordar o aspecto emocional da mãe, que, às vezes, é o fator adoecedor da criança, às vezes, né, ele lida com o aspecto nutricional da mãe, que também vai repercutir na amamentação, e ele olha muito para o que você falou, Zezé, para os aspectos funcionais ali, de sebe, de fossas cranianas, ele ensina uma avaliação muito interessante de você tentar identificar qual fossa craniana o bebê está com disfunção. Se é uma fossa posterior, se é a fossa média, se é a fossa anterior, ele relaciona a fossa anterior com todas as questões de função, de reflexos, de paz, como a Ana falou, então, é um curso bem interessante, sim, que não fica somente preso em dar nome de doença para a criança, se tiver isso, faça aquilo, se tiver isso, faça aquilo, não. Ele envolve, ele engloba a maternidade em si, né, eu acho bem rico isso, sim, e ensina aspectos viscerais, mas, principalmente, é muito interessante como ensina a avaliação de sebe do recém-nascido, é o que mais, assim, me chamou a atenção quando eu fiz esse curso, que é uma forma, são testes muito simples e muito, o que você fala, faz muito sentido esse teste, que envolve o que a Ana fala, envolve a função dos testes. Isso é muito interessante. A borda do MRP também, né, Nini? A borda, e a borda não aquele MRP, no sentido, ai, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, não, é teste, e técnico que você consegue modificar, você consegue ver a modificação da criança, é bem interessante. Então, para quem gosta, é um prato cheio, né, quem está nessa área aí vai ser uma grande oportunidade, com certeza. A gente tem que falar da energia do Fajardo, né, ele dando aula, né, ele empolga todo mundo, ele, você vê, ele tem paixão, né, aquela coisa bem espanhola mesmo, dando aula, assim, é bem interessante. O cara que escreveu 32 livros, né? Impressionante, impressionante. E o último livro dele, o mais recente, é de Neonato, né, é o último livro dele. Ele está descrevendo nesse curso o que está nesse livro dele. Legal demais.